O Piperno, no teu ponto de vista, é crível Bolsonaro dizer que não tem comunicação, que não está acompanhando, que está em segredo, que se afasta dessa figura que até então era tão próxima dele e de sua família? O notável disso tudo é exatamente o Bolsonaro aparecer para falar sobre o Cid no momento em que o coronel Mauro Cid estava lá prestando depoimento. Do nada, o Bolsonaro aparece e é como se isso é claramente o envio de uma mensagem do tipo, eu sou solidário com você, eu não vou te acusar, confio em você, vou te encher a bola. Por quê? Porque é evidente que o coronel Mauro Cid, a essa altura, é um homem bomba. Veja, ele é acusado de participar da questão da joias, da tentativa do presidente Bolsonaro de ficar com a joias, ele é acusado de pagamentos misteriosos em dinheiro e tal para a ex-primeira da dama, ele é acusado de participação no 8 de janeiro por conta desses diálogos que vazaram entre ele e esse major aí, Ailton, que surge do nada nessa história e o major falando claramente em golpe, trocando mensagens com o Cid. Ele é quem, inclusive, mata no peito essa história do cartão de vacinação. Então, veja, todas as histórias que atraem algum tipo de suspeita têm as digitais do Mauro Cid, que é hoje alguém abandonado pelo exército. Então, vejam, ele está precisando de algum apoio, até porque ele trocou o advogado e contratou um advogado especializado em delação premiada.